Olá, espero que vocês estejam bem. Antes de passarmos ao podcast, eu quero pedir imensa desculpa pelo atraso na entrega do podcast. Sim, o computador esteve a arranjar e atrasou a gravação do programa. Mas, já estamos cá, estamos de volta. Para a semana o podcast sai na quarta-feira, em princípio assim. E quero pedir a vocês imensa desculpa mais uma vez. E agora, deixem-me estretas para passar ao podcast. Senhoras e senhores de rádio ouvintes, estamos mais uma vez a caminho de sexta-feira. Mais uma semana de trabalho de agitação. e de cansaço que se aproximam da sua conclusão. Nós aqui estamos, como sempre, para lhe dar mais um bocadinho de ânimo, de alegria e de boa disposição, que vos ajudará a fechar mais esse ciclo com chave de ouro. Pico Bilal é o programa que neste momento está a sintonizar e desde já lhes damos as boas-vindas. Antes de seguirmos com o programa, inscreva-se no canal, deixe o seu like Na Amadora está a 32 graus. É uma coisa brutal. É. E vamos lá ver se no sábado não vai chover aqui. Mas enfim... Isso logo depois vai chover. Eu espero que vocês tenham gostado do último podcast. Eu gostei muito. E espero que vocês compartilhem muito este podcast. Que compartilhem muito este vídeo. E que ajudem a chegar a 100 mil inscritos. Ok? Boa. E agora, sem mais demoras, sem mais longas, vamos passar ao quadro Notícias Grotescas. E... Roda a vinheta aí. E a notícia grotesca desta semana é... É um bocado de gira. Então é assim. A cabeça eu a descubro. O único que a pus... Está aqui. É na Alemanha. Vila compra toda a cerveja disponível em protesto contra o festival neonazi. A pequena vila alemão de Ostrice, na fronteira com a Polónia, optou por um protesto peculiar contra a realização de um festival neonazi na localidade. Os habitantes juntaram-se para comprar as cerca de 120 graus de cerveja disponíveis no único supermercado local, para que o festival ficasse a seco. Para evitar que o festival escudo e espada, ligado à extrema direita, se tornasse violento, um tribunal de Dresden decidiu banir a venda de álcool no recinto, levando a polícia a confiscar 4200 litros de cerveja. Apesar de a organização garantir que, mesmo com bebidas alcoólicas, tudo seria pacífico. Tendo em conta a história das reuniões desses campos políticos, bem como o caráter obviamente agressivo do festival, o consumo de álcool aumentaria, sem dúvida, o perigo de violência, diz a decisão do Tribunal. No entanto, os habitantes da vila consideraram que a medida só teria real efeito se não existisse cerveja à venda na localidade, levando a que um grupo comprasse a cerca de 120 graus disponíveis no supermercado local, deixando os frequentadores do festival sem álcool para beber, revela a revista Der Spiegel. Este não foi o único protesto contra a concentração de neonazis na vila. Houve protestos controlados pela polícia e sapatos foram deixados na rua para lembrar os 2262 mortos em 2018 no Mediterrâneo. Antes que não esqueça, o link para a notícia está cá em baixo, na descrição, como é a panagem deste podcast. Agora o comentário dos foros. É assim. Ok. Para já foram fazer uma festa neonazis, um festival neonazis, ao pé da fronteira com a Polónia. Não sei se sabem, estamos em 2019. Pelo menos é o ano que este podcast está a ser gravado. E é assim. Estamos em julho de 2019. A 1 de setembro de 2019 vai fazer anos. Mas uma boa carrada de anos que foi a invasão alemã da Polónia. E para que se conste, não foi nada, nada, porreiro. Basta vocês se lembrarem que há 80 anos atrás, a Polónia desapareceu do mapa. Primeiro com a invasão alemã a oeste e 15 dias depois com a invasão soviética a leste. E desta vez a Polónia não aguentou dois gigantes. Ela perdeu primeiro para os alemães e depois perdeu para os soviéticos. Fazer este festival neonazis ao pé da fronteira, é claro, o tribunal em Dresden disse Ok, vocês não podem vender álcool no recinto. E os 4.200 litros de cerveja que estavam no recinto foi tudo confiscado pela polícia. É claro, eles podem confiscar a cerveja que estava no recinto. Mas esqueceram-se que podia haver um supermercado com cerveja à venda. E até o pessoal de Ostrates não foi de modas. Chegou ao supermercado local, aliás o único supermercado local, e compraram as 120 grados de cerveja. Isto é brutal. 120 grados de cerveja. Se cada grado for 30 garrafas, às suas contas, é muita cerveja. Agora, o que é que depois fizeram à cerveja, isso eu já não sei o que a notícia não diz. Mas o que é certo é que parece que o festival ficou o mesmo a seco. Ou então bebam água também, é muito bom. Água, coca-cola. Olha, eles podem beber Fanta, já que foram os nazis que inventaram a Fanta. Vocês sabiam disso, não sabiam? Quem inventou a Fanta foram os nazis. Pronto. Ok, está-se bem. E tinha, e a notícia, vem na piscina da DR Spiegel. É top. E pelos vistos, este não foi o único protesto contra a concentração dos nazis na vila. Eu não sei o que é que eles têm tanto para escolher aquela vila para fazer os festivais. Mas o que é certo é que o ano passado, em 2018, as pessoas deixaram... Portanto, nós temos uma vila que teve bolas para enfrentar um festival neo-nazi. É verdade. E por causa da atitude da vila em teve coragem de enfrentar e de fazer um protesto contra o festival neo-nazi, quer pedir a toda a gente uma grande salva de palmas, por favor. E... E agora vamos passar ao quadro Frase de dia. Frase de dia desta semana diz assim Seja hoje a razão do sorriso de alguém. Muito bonito. Seja seu foco. Faça as coisas por você, não pelos outros. Ou seja original, único, uma fonte de criatividade e intuição. Só você vê com os seus olhos e sente o seu coração. Escuta-te, segue com fé e não quer o destino do outro. Faça o seu. É fantástico. Vocês desta semana estão muito inspirados, sim senhor. Quer dizer, ser hoje a razão do sorriso de alguém é ótimo. Seja filho, seja filha, seja pai, seja mãe, seja avô, seja avô, seja namorado, seja o que for. O que interessa é que vocês sintam-se bem. Que vocês sintam-se que eu sou o motivo daquela pessoa sorrir. É ótimo. Seja o seu foco, faça as coisas por você e não pelos outros. Exatamente. Quando vocês fizeram alguma coisa, façam por vocês, não por A, B ou C. Façam apenas por vocês. Por vocês é que podem fazer por vocês. Ficou um bocado estranho. Ficou, mas é simples. querem fazer as coisas? Faz por ti. Faz por ti. Queres fazer as coisas? Faz por ti. Não fazes por A para impressionar A, B ou C. Não. Faz as coisas por ti. Você é original o único que uma fonte de criatividade e intuição. Só você vê com os seus olhos e sendo com o seu coração. Escuta-se. Com fé e não queres o destino do outro face ao seu. Exato. Cada pessoa faz o seu destino. Não. Fica à espera que os outros façam o seu destino. Uma pessoa não está à espera que A, B ou C traçam-lhe o destino. Não. Somos nós é que fazemos o nosso destino. Nós próprios é que criamos o nosso destino. É simples. Não tem nada que enganar. E é verdade. Cada pessoa original é única. É uma fonte de criatividade e de intuição. Cada um de nós. Cada um que ouve este podcast. Cada um que partiu este podcast. e cada um de vocês é lendário. Cada um de vocês é sensacional. Façam o vosso destino. Não estejam à espera que eles façam. Está bem? Boa. Sempre eu gosto de vocês. Porque vocês são lendários. E por causa da nossa querida frase do dia seja hoje a razão do sorriso alguém quer pedir a todos uma salva de palmas. por favor. E agora vamos passar ao quadro pergunta que eu respondo. O pergunta que eu respondo esta semana diz assim o que é presúria? A presúria é o termo referente à reconquista cristã na península ibérica sobre as terras reconquistadas aos muçulmanos. Também pode significar algo que é reconquistado à mão armada. Foi a repartição dos territórios conquistados aos muros que depois são distribuídos por nobres responsáveis pela reconquista. A cidade do Porco é um bom exemplo disso. Quem são os Bijagós? Os Bijagós constituem um povo africano que habita o arquipélago dos Bijagós na Guiné-Bissau. Os Bijagós não constituem um povo homogéneo mas sim um conjunto de grupos sociais conscientes de uma unidade étnica fundamental com idiomas e costumes variados que divergem de ilha para a ilha e até mesmo dentro da mesma ilha. O que é uma esfera de Dyson? A esfera de Dyson é uma mega estrutura hipotética originalmente descrita por Freeman Dyson a qual orbitaria uma estrela de modo a rodeá-la completamente capturando toda ou maior parte da sua energia emitida. Dyson especulou que tal estrutura seria a consequência lógica da sobrevivência e da escalar necessidade de energia de uma civilização avançada. Tecnicamente e propôs que a busca de evidências de tal estrutura poderia levar à detecção de vida extraterrestre com inteligência avançada. vocês estão a ver que a esfera de Dyson é em baixo. Não sei se lembram mas a esfera de Dyson apareceu na temporada anterior na novela Ratatouille quando os nossos amigos chegam a Jor e a Han. Quando os nossos amigos chegam ao planeta Han a estrela que alimentava o planeta era rodeada de uma esfera de Dyson. Ok? Pronto. E o termo da presúria era referente à reconquista cristã na Península Ibérica. Está bem? Pronto. Os Bejagós não é preciso muita coisa porque está tudo dito que é o povo africano que habita o arquipélago dos Bejagós na Guiné-Bissau. A propósito que é da Guiné-Bissau vai estar o link cá em baixo da minha viagem à Guiné clique nele veja e compartilhe. Ok? Está-se bem. E por causa da esfera de Dyson que é uma das mega estruturas eu ia dizer outra coisa mas não é uma mega estrutura tão fantástica mas tão fantástica eu quero pedir para toda a gente uma grande salva de palmas por favor. E agora vamos passar ao quadro o que é fixe o que é chips o que é fixe o que é chips esta semana diz assim fixe é ver feriado a sexta-feira chips é que o feriado caiu no fim de semana fixe é comida saudável chips é comida de plástico fixe é estar na praia chips é ter aulas com calor fixe é ver feriado a sexta-feira chips é feriado caiu no fim de semana olha é assim é coisa pior que pode acontecer uma pessoa é haver um feriado e o feriado caiu um sábado ou um domingo é aquela história do preço por ter cal e preço por não ter porque se o feriado é ao sábado ia ter calhado à sexta-feira se o feriado é no domingo podia ter calhado na segunda ou seja estamos assim o que é que a gente está a fazer fixe é estar na praia chips é ter aulas com calor é porque estar na praia até é fixe a correr assim com calor porque nós podemos ir sempre para dentro de água ou quem não quer estar na praia pode ir para a piscina ter aulas com calor e opa isso é que não dá nada eu lembro que quando estava na escola e tinha começado o verão porque para mim começava chegava a 21 de junho e tinha que acabar as aulas porque é verão mesmo assim tínhamos aulas aquilo era um frete mas a sério era um frete tremendo estar na escola meu Deus aquilo não tem punta para onde se pega não tem punta para onde se pega aquilo era um horror nós termos que estar ali e o tempo a convidar anda para a praia vem para a praia vem para a praia era horrível fixe é comer é comida saudável chips é comida de plástico Exatamente, com comida saudável, a malta fica toda a poeiraça. É verdade, é assim senhor. E por causa do que é fixe, o que é chips, fixe até na praia chips a ter aulas com calor, eu quero pedir a toda a gente uma enorme salve de palmas, por favor. Aplausos Porque agora vamos passar ao quadro Piadas Tonadas. Aquele quadro de piadas tão secas, tão secas, vocês riem-se mesmo assim. Dela. Então é-se. Qual é o bicho que anda com as patas? O pato. O que a minhoca falou pro minhoco? Você minhoquece. E agora este é o bicho. Ok, temos um diálogo entre o locutor e o ouvinte. Locutor. Quem fala? Diz o ouvinte. É o Pedro. De onde, Pedro? De Restingal. Olha aí, seu Pedro da Restinga. Abraço para todo o pessoal do bairro. E agora, Pedro? Vou ler um CD. Presta atenção. Qual é o país que tem duas sílabas no nome e se come a metade? Prestou bem atenção a um país com duas sílabas. E uma delas é uma coisa boa de se comer. 10 segundos depois passam 10 segundos. Diz o locutor. Já sabe, Pedro? Diz o ouvinte sim. Então qual é a sua resposta? Cuba. O locutor ficou mudo por alguns segundos. E está certo, seu Pedro. Vai levar o prêmio pela originalidade. Mas aqui na minha ficha estava escrito Japão. Quer dizer... Uma é uma coisa boa de se comer. Aino. Cuba. E Japão. Ai, 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 ai. Quê? Está na hora dela? Já está na hora da nossa querida amada novela intitulada Ratatouille? Está, sim senhor. Centésimo, trigésimo segundo capítulo. Segundo capítulo da sexta temporada da novela mais louca, mais beira esquenta, mais chanfrada de sempre. Intitulada Ratatouille. Está a ver como é que está aqui. Uhum. Parece interessante. Ok. Ok. Está muito, mas muito interessante. Oh, maestro. Fazem um favor para a música. Obrigado. Centésimo, trigésimo segundo capítulo da novela. Não se esqueço. Apocalipse acaba de efetuar a sua reentrada na atmosfera terrestre. E efetua desta vez uma volta pelo planeta. Aqueles que observavam o céu ficavam espantados pelo gigantesco tamanho da nave. Inicia a sua volta sobre o Oceano Pacífico em direção ao Oeste. Ainda a nave não ia para casa. Ia antes voar duas vezes antes de regressar a casa. Sobrevoa o Índico, a África, o Atlântico, as Américas e novamente o Pacífico. Depois sobrevoa a Ásia, assim como a Europa, onde toma a rota 270 e depois dirige-se para casa. Ou seja, a Apocalipse chega ao hangar perto da hora de jantar. A nave entra no hangar e todos se dirigem aos aposentos respectivos. Sendo que Saia dirige-se ao seu palácio. À entrada estava o seu marido, sorridente, por ver o seu amorzinho de volta. Perguntou como a nave portara-se e a nossa belíssima vilã. Começa a contar que a nave portara-se divinalmente bem. Então o casal entra dentro de casa, janta e recolhe-se ao quarto. E quando a Apocalipse entrava no hangar, a Ratatouille faz a sua reentrada na atmosfera terrestre. Tudo corre bem e a nave dos nossos amigos encontra-se em pouco tempo dentro do planeta. Agradece à Estação Espacial Internacional a companhia feita e quando estavam no espaço. Entra a publicidade. Está gostada da nossa programação? Está ótimo. Agora vai fazer o seguinte. Vai fazer pausa no programa. Vai aonde está a dizer inscrever-se. Clica nesse botão vermelho. E depois clica no sininho que está ao lado. Depois deixa o like. Eu espero também. Ah, eu estou à espera. Já está? Ótimo. Correiro. Agora vamos voltar à nossa programação e ao podcast mais louco e mais amado do universo. O podcast Miku Bilal. Pode voltar a dar play. De volta à novela. A nave dos nossos amigos sobrevoo o céu do planeta e o espetáculo é bonito demais para relatar. As luzes das grandes metrópoles na Europa fazem lembrar rios de ouro a correr em direção ao mar. Assim como nas Américas, China, Índia e Japão. Por fim, a Ratatouille, a mara perto da costa portuguesa. Mais concretamente, perto de Cascais. A vista a partir de terra da nave no horizonte era inacreditável. Parecia quase umas fins de tomar conta da costa, pronta para qualquer eventualidade. A perú da Ratatouille está virada para leste, apontando para a capital portuguesa. Está uma noite amena, na Bahia, onde se encontra a Ratatouille. E os nossos amigos resolvem ir à terra jantar. Dão um salto a um restaurante conhecido da nossa heroína Dulce. O restaurante Pastorinha em Carcavelos, ao pé da praia, dá um ar romântico àquele grupo de amigos. Os nossos protagonistas da nossa novela. Depois de pagarem, dão uma volta pela praia antes de regressarem à nave. Após a volta, regressam à nave onde Blondie, ainda acordado, o esperava. Com sua cauda a abandonar de alegria. Fazem uma festa ao farrusco e depois recolhem-se aos aposentos. Nasce o dia no Dubai. Saeva levanta-se, seguida do seu marido. Dirigem-se para as suas atividades. O marido vai para o parlamento, enquanto que ela dirige ao hangar da nave Apocalipse. Aí começa a testar sozinho alguns elementos da nave, enquanto a tripulação não chega. Três horas depois do nascimento do dia no Dubai, nasce o sol em Portugal. A rata atui é banhada pela primeira luz do dia, dando um contraste no horizonte maravilhoso. Os nossos amiguinhos, depois de tratarem-se, assumem os seus postos e a majestosa nave Eleva-se nos céus lusitanos e ruma em direção a sul. Ajuda algumas autoridades locais a capturar criminosos de guerra que ainda podiam andar a monte e que tinham escapado aos julgamentos no final da, como a história chamará, a luta contra o clã Dragão Vermelho, Guerra da Águia e do Dragão. Saeva começa a engendrar um plano maquiavelico. O que estaria a tramar? Coisa boa não era. Mas a mais vinte quem? Ela ordena aos seus homens que entrem na Arábia Saudita e arranjam espaço vital para o seu domínio nascer. Não seria como o império do clã Dragão Vermelho. Seria algo menor. Bem menor. Mas cem vezes. Pior. E este foi o centésimo, trigésimo, segundo capítulo da novela mais louca, mais berosquenta, mais chamufrada de sempre. Intitulada Ratatouille. Eu quero pedir a toda a gente uma salva de palmas, por favor. O que vai acontecer para a semana? Boa pergunta. Vocês é que podem dizer o que vai acontecer para a semana? Aliás, não deve faltar muito para haver um confronto entre os nossos amigos e Saeva. Basta vocês crerem. Ou então... Pode ser para a semana, pode ser para a outra semana, pode ser daqui a quinze dias, ou daqui a um mês, ou daqui a dois meses. Basta vocês crerem. É por isso que estamos cá para ler a novela mais louca, mais berosquenta de sempre. Intitulada Ratatouille. Quer pedir, mais uma vez, uma salva de palmas, por favor. Porque agora vamos ficar com o quadro Ima do Amor. Que é o quadro de amorzinhos que vocês gostam. E hoje nós temos... Ah, é tão fofo. Então é assim... Desejo feliz aniversário à minha namorada. Oh, mestre! Põe um bocadinho de parabéns. Pode ser? Obrigado. Aqui o nosso amigo quer desejar um feliz aniversário à sua namorada. Se a namorada dele está a ouvir, aceita estes parabéns, estes felizes aniversários, da parte de equipa do podcast Bicube. Põe lá. E antes que me esqueça, inscreva-se no canal, deem like, compartilhem e deixem no comentário... Batata! E agora temos duas frases iguais, de duas pessoas diferentes. Amo a minha tia linda. Olha... É uma fofura. É. É uma fofura dizer que eu amo a tia. É. Porque as nossas tias sabem como é que é. Elas são fofinhas, são bonitinhas, são girinhas, dá vontade de lhes apertar assim a pechichinha. Dizem... Eu gosto muito da minha tia. Minha tia é muito fofinha. Pronto. Grande este bocadinho de... Para ler-me isso do Jorge. Mas como podem ver... As nossas tias são muito fofas. São uma espécie de segunda mãe. Se é que o faço me entender. Não sendo como a nossa mãe original, são uma espécie de segunda mãe que nós temos. Às vezes podemos fazer coisas com elas que não podemos fazer com as nossas mães. Não, não. Não é isso, poça. Não. Vocês andam ver x vídeos a mais. Não é isso. Outras coisas. Dar um beijinho mais repenicado, mais coisinho. Está bem? Pronto. E por causa do nosso amor às nossas tias, eu quero pedir a toda a gente uma grandessíssima. Salva-te palmas, por favor. Já brincámos, já nos divertimos, já fizemos 30 por uma linha, já fizemos tudo e mais alguma coisa, mas agora vamos passar a um momento mais sério. A um momento que aqueles que gostam de ouvir, anseiam. Eu estou a falar, sim, do quadro Pocahontas, um momento filosófico e quero pedir... Roda a vinheta aí, faz favor. Roda? Contra a vinheta aí, faz favor? Exatamente. Já estamos num pouco a ontas, um momento filosófico, quem quiser pode continuar a ouvir, quem não quiser, aqui em baixo se for no telemóvel ou aqui ao lado, se estiver a ver no computador, vocês podem ver outro vídeo do canal, se não quiserem ouvir este momento filosófico. Mas como começámos a semana passada, estamos a falar do tema amor, hoje vamos falar dos conceitos preliminares de amor, temos como é que se considera o amor, o casamento e o amor, amor e conceitos relacionados, ética amorosa, etc. Então é assim, na concepção vulgar o termo amor encontra variadas significações que devem ser abordadas em sentidos próprios e respectivos, Definidos em sentimentos e ações que muitas vezes se fazem impróprios à definição do sentimento, mas que podem ter ou não implicações nas demais percepções como na filosofia. Assim, considera-se o amor como amor ao próximo, amor a Deus, sentimento de apreço ao coletivo, amor à pátria, um partido político, etc. Apreço por certas atividades ou formas de vida, como quando se diz que o amor é uma profissão, ao jogo, à diversão, etc. Apreço a valores ideais, amor à justiça, ao bem, etc. O sentimento de apelo a seres inanimados que nada mais é senão o desejo de posse, como quando se diz amor ao dinheiro ou aos livros. Também para designar as diversas relações interpessoais, como amizade, o amor entre pais e filhos, etc. E a atração física, sexual, na relação entre indivíduos, como quando se diz fazer amor. Isto é a concepção, é as várias significações da concepção do termo amor. E considera-se o amor como estas sete noções que eu vos disse. Bom, um dos termos, um dos conceitos preliminares... Depois temos assim uma coisa muito interessante, que é o amor e os conceitos relacionados. Precursor da química no século XVI, o suízo Paracelso, ligava o amor ao conhecimento. Quem nada conhece, nada ama. Quem nada pode fazer, nada compreende, nada vale. Mas quem compreende, também ama, observa, vê. Quanto mais conhecimento houver inerente numa coisa, tanto maior o amor. O psicanalista Jacques Lacan relaciona o amor com a verdade, num dos seus seminários, dizendo que ambos possuem uma estrutura ficcional e são como que artifícios usados para camuflar enigmas que não podem ser decifrados. Olha, eu gostei desta. Amos possuem uma estrutura ficcional e são como artifícios usados para camuflar enigmas que não podem ser decifrados. Isto é o amor e a verdade. Porque falando em amor, também falamos em casamento. O amor, tal como se tem hoje como algo que envolve consenso, escolha e paixão amorosa, não fazia parte do matrimónio até o século XVIII, quando a sexualidade passou a crescer a importância dentro do casamento. Dos tempos primitivos, até à idade média, eram os pais quem cuidavam dos casamentos dos filhos, como um negócio. O casamento tinha bases que eram mais importantes que o amor e o sentimento era reservado para as relações adulterinas. A Revolução Francesa foi um divisor de águas na visão ocidental do casamento, celebrando o rompimento com a sacralização do ritual pela igreja. Até ali, não apenas no Ocidente, se distinguia amor de casamento, mistérios judaicos e gregos declaram que a função do matrimónio era a procriação, o amor era desnecessário. Quem primeiro expressou a ideia do afeto integrando o matrimónio foi o pastor anglicano Thomas Malthus. Segundo ele, a amizade, companheirismo e afeto são os principais modos do casamento e não a procriação. As maiores mudanças, contudo, ocorrem com a modernidade, em que a valorização do amor individual presente na etologia burguesa leva ao predomínio do amor-paixão com erotismo na relação conjugal, criando uma emboscada, já que isto resultou em criação de expectativas e conflitos decorrentes de suas frustrações. Um pequeno stop. Como veem, havia a ideia de que, ainda hoje há casos desses, que os pais é que combinam o casamento dos filhos entre si. não por uma questão de A gosta de B, mas porque a família de A tem acesso a determinadas instâncias, coisas, valores económicos e afins, que a família B não tem, que quer ter. Isto acontece muito entre as classes altas. E entre as classes altas há muito a noção de que casamento é um negócio com outro qualquer e o amor no casamento é para os copos. Acontece uma coisa, é mais giro um casal que vê-se que não é rico andar na rua do que um casal que é podre de rico andar na rua. Eu dou-vos um exemplo. Vocês estão a ver, por exemplo, a Saeva, da novela, ela é podre de rica, o marido é podre de rico. Vocês estão a vê-los andar de mão dada na rua? Eu não. Contudo, estou a ver, por exemplo, o Francisco ali da esquina, com a Ingrácia ali da esquina, casados com filhos e andarem a passear juntos na rua. Ok? Porque até a Revolução Francesa, as coisas... Quer dizer, aquilo não andava lá muito ortodoxo nem muito católico. Mas a Revolução Francesa rompe com a sacralização do ritual pela Igreja. que com a Revolução Francesa aparecem os casamentos no Estado. Tanto que é que, a partir da Revolução Francesa, o Estado passa também a celebrar casamentos nos registros de notariado. Tanto que é que vocês podem... Tanto que é que é na Revolução Francesa que nascem os casamentos civis. Casamento civil. E com uma coisa, para o Estado conta o casamento civil e não o casamento religioso. Reconhece? O Estado reconhece? Sim, senhor, tudo bem. Mas tem que estar preto no branco no Estado. No civil. Thomas Malthus, não sei se vocês se lembram, é aquele famoso autor do livro O Princípio da População, que diz que toda a gente tem que morrer para que haja comida para toda a gente. eu não sei se eu era pastor anglicano, enquanto que nos textos judaicos e gregos dizem que a função principal do matrimónio era a procreação, a amizade, o companheirismo, o casal se preocupar como é que o outro está. Isso era desnecessário, isso era superfluo. O Malthus diz não. A amizade, o companheirismo e o afeto são os principais mortos do casamento. Não é dizer ah, a gente casa por interesse e depois o amor vem. Filho, vocês podem fazer isso. Eu não vos garanto é que o vosso casamento dure um ano. Um ano. Se forem nessa política. Se forem por essa via, o casamento não dura um ano. Isso é o que vos digo. porque o que o casal quer é companheirismo, quer que a pessoa que está ao nosso lado, atenção, aqui o casal tanto pode ser hétero como homo, portanto, dante-se. O que interessa no casal é que aquela pessoa que está ao nosso lado esteja sempre ao nosso lado nos bons, nos maus e nos péssimos momentos. Não só no bom e no mau momento. É no bom e no péssimo momento. Quando um tem um problema, o outro quer saber como pode ajudar para resolver esse problema. É isso que vocês vão ter se optarem pela via do casamento com amor, companheirismo, com a amizade. Isso é o que vocês vão ter. com a revolução burguesa, chamemos-lhe assim, com a época moderna, com a modernidade, a valorização do amor individual levou ao predomínio do amor-paixão com erotismo na relação conjugal. Ou seja, já não é aqui, já não é aquele amor de olha, vá, daí vamos fazer filhos. Não, há mais aquela noção de Anacá Mourosinho, vamos lá tratar aqui de quase Anacá Mourosinho, é beijinhos amados, depois o hábito. E isso é o que mantém atualmente. Porque isto leva a uma ética amorosa. Uma ética do amor envolve questões morais que se adequam ao sentimento, bem como às formas que ele pode ou não tomar. Abordando questionamentos como será aceitável eticamente amar um objeto ou a si mesmo? Amar a si mesmo ou ao outro é um dever? O amor desleal é moralmente aceitável ou lícito? Ou seja, é errado mas desculpável? O amor só pode envolver aqueles com quem a pessoa tem um relacionamento significativo? O amor deve transcender ao desejo sexual ou aparência física ainda além para as questões que envolvem a própria ética do sexo daquelas que lidam com a adequação da atividade sexual da reprodução das atividades hetero e homo etc. A ética do amor envolve questões morais que se atocam ao sentimento bem como as formas que ele pode ou não tomar. Tecnicamente é será aceitável aquela pessoa que é casada com outra trair sim ou não? A maior parte das mulheres vão dizer que não. A maior parte das mulheres vão dizer que não. Agora essa ética não como é que eu vou dizer a ética do amor a ética do amor vai até para lá para as questões que envolvem a própria ética do sexo. Não é só não ah eu quero casar para ter mulher todos os dias não sei não filho e se se tu queres ter uma mulher só para servir de contentor é assim vais a uma casa de prostituição que faz o mesmo efeito. Agora se tu queres ter uma mulher só para ser contentor vais uma casa de prostituição. Agora se queres ter uma mulher que seja tua amiga tua companheira tua confidente tua aliada aconteça o que acontecer contigo ela está sempre lá se tu quiseres assim uma coisa mais power mais forte é contigo. Agora o ser mantém duas escolhas ou mantém-se leal fiel ok e tenha que alguém para o resto da minha vida é como eu costumo dizer é preferível comer arroz com feijão todos os dias feito com carinho com amor etc do que estar um dia comer fazão outro dia comer lagosta outro dia comer como é que chama-se pavão outro dia comer cada dia comer uma comida cara e mal feita só a ser feita por estar feita enquanto que aquela que é simples arroz com feijão é feito com carinho às vezes a pessoa não nota o esforço que o outro faz ao fazer aquela comida podia estar a fazer outras coisas mas ao fazer aquela comida a pessoa está a transmitir sentimento de amor pela pessoa amada há muita gente que não compreende isso chega à casa o que é que eu já sabe calma não é assim o que é que é o jantar estou com o falso calma chega à casa está amor tudo bem como é que está beijinho beijinho como é que correu o dia está bem estamos aqui e depois se a pessoa diz olha esquece que me faz o jantar não há problema o faço ou a pessoa faz junto olha queres ver uma receita que um colega me disse é assim chamar o outro mostrar ao outro que faz parte da nossa vida e não estamos só com essa pessoa para a noite ter relações mostrar como é que estás beijinho dar um ambiente de casal seja homo ou seja hetero porque e agora vamos passar a a última parte do Pocamontas de hoje que é a homossexualidade e o amor até os estudos feitos por 15 em 1948 e 1953 a literatura médica tratava a homossexualidade como uma patologia ou desordem psicológica e algo não natural ou perversão uma visão que persiste em muitos héteros a partir de então os movimentos sociais como o que introduziu a palavra gay alegre em língua inglesa vieram paulatinamente a mudar esta classificação excludente na conquista da aceitação social de tais relacionamentos um estudo realizado na década de 1980 a pesquisadora Sharon Thompson constatou que a diversidade sexual não interferia na busca do romantismo no relacionamento amoroso entre garotas e adolescentes o sentimento era igual tanto nas experiências hétero quanto homo ou seja para ela a pesquisadora Sharon Thompson a diversidade não ia interferir na busca do romantismo no relacionamento amoroso tanto há nos casais hétero como nos casais homo é igual é igual ah mas ele sim é assado não ele gosta tudo bem é com ele ou é com ele deixa estar os também são seres humanos os também são seres humanos deixam estar lá sossegados eles não se metem contigo tu não te metes com eles queres falar com eles fala com eles queres compreender melhor ah mas se eu falar com eles para tentar compreender ouvir um deles não não o vires fica-se a conhecer mais sobre essa área da sexualidade humana o fato de vocês falar com gays ou lésbicas aqui homens ou mulheres não não faz com que tu transformes automaticamente um deles pode até se calhar até descobrir assim pá peraí mas eu sinto isto assim assim por aquele fulano por aquela fulana e tu és sicrana ou sicrana pode ser até que dê mas se der olha felicidade para os pombinhos para as pombinhas mas vocês têm que entender que que não é necessariamente forçoso vocês se tornarem num elemento seja gay seja lésbica aqui gay é no sentido homem ok seja homossexual homem ou mulher vocês podem aprender mais sobre a visão deles a visão desse grupo sobre a sexualidade compreendem vocês têm que ter é o seguinte ponto número um mente aberta neste tipo de estudos dois não podem ir para o terreno à pesquisa com preconceitos já marcados aqui preconceitos é conceitos previamente já delimitados vocês não podem ir para o terreno quando fazem um estudo deste tipo já com ideia feita vocês quando fazem um estudo deste tipo perguntem perguntem olha o que é para ti amor o que é para ti isso o que é que entendes por saber porque se eu quiser uma definição eu vou adicionar mas eu quero saber o que é que a pessoa acha de tal assunto o que é que a pessoa pensa de tal assunto o que é que a pessoa imagina o que é tal assunto estou a compreender vocês tem que ter em mente que como é que eu vou dizer isto quando estão numa pesquisa como a Sharon Thompson quando estão a fazer uma pesquisa semelhante à da pesquisa da Sharon Thompson nos anos 80 vocês têm que estar abertos a novas hipóteses de definição do que é que é neste caso o que é amor ok pronto tudo por graça e este foi o quadro poca ontas muito filosófico tema amor sub tema conceitos preliminares porque para a semana vamos ter a simbologia do amor vamos ter a simbologia do amor e depois daqui a 15 dias vamos começar a entrar no tema no sub tema amor na religião com o hinduísmo e com o budismo ok mas entretanto vamos falar da simbologia do amor que é muitíssimo importante tendo em conta o programa de hoje do poca ondas e vamos fazer a ponto com o próximo poca ondas momento filosófico de simbologia do amor porque juntando os dois podemos então partir para o amor na religião para ver como é que as coisas vão encaixar em cada grande religião no mundo ok pronto este foi o poca ondas momento filosófico tema amor sub tema conceitos preliminares quer pedir a toda a gente uma salva de palmas por favor e agora é hora da despedida aquela hora custa mais e custa tanto para nós ai meu Deus então é assim senhores e senhores rádio ouvintes como o tempo voa e assim também voa este programa de rádio desde os nossos estúdios até onde quer que se encontre a escutar-nos seja em casa no trabalho no carro nos transportes na escola mas infelizmente o nosso programa fica hoje por aqui se gostou deste podcast subscreva este canal deixe os seus comentários abaixo compartilhem o vídeo ativem o sininho aqui em baixo para receber novos vídeos além deste programa e não se esqueçam de dar o seu gosto de like porque assim estamos dando e muito vamos levar este programa cada vez mais longe e cada vez mais perto do nosso coração clique no vídeo que vai aparecer no final do lado direito do seu ecrã e faça-me a maratona porque não há mais nada para fazer a aldeia chata o chefe é enfadonho vai ficar preso no trânsito durante uma hora faça isso e continue a ver os vídeos deste canal desejo a todos um ótimo fim de semana fiquem bem fiquem em paz fiquem com tudo eu faço tudo o que amo amo tudo o que eu faço abraço para os rapazes beijinho para as meninas e até para a semana pessoal fiquem beijinho para as meninas